18 de fevereiro de 2023, já fiz vídeo aqui hoje, fiz, eu boto na rede, boto noutra, e faço mesmo, Matheus quer que eu mostre, eu preciso mostrar mesmo, isso aqui é uma coisa que passa a vira história, e Matheus foi pro Sesc hoje, né, e até eu mostrei alguma coisa aqui do jeito que ele deixou, e aí ele chegou do Sesc, descansou um pouquinho, quase nada, veio direto pra tela, porque ele tá com foco, com muito... no caso, sentido, né, porque é lindo o trabalho, e ele gostou, e primeiro ele me contou essa história toda, e é uma história, né, do Sesc, tá aqui, do Sesc, do Globo, né, e é linda a história, né, gente, tá aí, aí o cara pode dizer assim, que tem gente que comenta qualquer coisa, ah, mas é a mesma tela, a mesma coisa, gente, a tela tem tantas etapas, eu tô mostrando a concepção desse trabalho, então, nossa, cada vídeo que eu faço, pra quem é um pouquinho melhor observador, pra quem sabe ver, tem sensibilidade, né, sabe ver as coisas, todas as etapas que eu mostro são diferentes, essa aqui tem um progresso enorme, até o castelo aparece, é um castelo na igreja, é uma coisa e outra, é um, é um, no caso... É um mosteiro, você falou? É assim, um mosteiro, né, é, ok. Então, pronto, tá aí o Matheus, tá aí o Matheus, fazendo um belo trabalho, que... A pessoa que pediu pra fazer o São Francisco de Assis, não sei se vai ver, porque pediu contato, tudo, mas não sei, mas perdi totalmente, ela pediu contato, deu o nome a Matheus várias vezes, ela é uma das organizadoras lá do Bazar Solidário, e ela encomendou, ela, Matheus, eu quero a tela, não quero pequena, eu quero a grande, porque ela viu lá, Matheus, só com a tela pequena, com o São Francisco de Assis, que eu sou devota dele, então, ele começou, achei interessante, tá aí, o São Francisco de Assis saindo aqui lindo, maravilhoso.